Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de fazer o Top 10 das melhores chuteiras só sites de 2021 Tchau Como vocês viram nos últimos vídeos, eu tive um problema na voz, novamente, estou cuidando, estou tratando então estou falando o mais baixo possível, estou fazendo o máximo aqui para não forçar a voz então não vai ficar da mesma forma que eu sempre apresento os vídeos aqui mas eu estou fazendo o possível para entregar o conteúdo que eu prometi para vocês na Black Friday então paciência, mas vai ter que ser dessa forma E antes de passar para a lista das 10 melhores chuteiras que eu usei em 2021 eu vou fazer uma menção honrosa a alguns modelos aqui que tem um custo-benefício muito bom e podem aparecer com bons preços na Black Friday Nike Phantom GT Academy, tanto a primeira como a segunda versão são praticamente as mesmas chuteiras, assim como acontece na versão Pro então como eu gostei dos modelos da primeira geração, recomendo os da segunda tranquilamente então são modelos que tem solados bem versáteis, vão bem em gramado sintético, gramado natural tem um bom amortecimento, um bom caberdal, então vale a pena ficar de olho abaixo de R$350 eu acho a GT Academy um modelo bem interessante a X-Ghosted .3 ficou muito bem colocada no primeiro semestre saiu de linha e deu lugar a X-Speed Flow .3, que eu ainda não vi ao vivo mas tem a mesma combinação de solar dentro da sola e acredito que tem um caberdal até melhor então são dois modelos que também vale a pena ficar de olho A Umbro Velocita 6 Premier é um modelo que eu fiz análise recentemente aqui no canal tem um caberdal muito bom, muito fino, oferece sensibilidade ao toque na bola muito boa achei um pouquinho pesada, tem um bom amortecimento, tem uma configuração de travas que é muito boa também então é outro modelo que apesar de não ter me agradado tanto, ela pode chegar aí na casa de R$210, R$200 e aí eu já acho que ela fica bem mais interessante, então vale a pena observar atualização de última hora no top 10 do SolSight testei a Velocita 6 Premier em campo e gostei muito mais do modelo, mais do que eu imaginava primeiro ponto, esse solado aqui, excelente em gramado natural eu estou gravando hoje aqui em um campo SolSight e gramado natural a grama está alta, molhada e eu não escorreguei nenhuma vez então essa avaliação do solado funciona tanto para Velocita como para a Speciale Royal então é uma excelente configuração de travas, bem versátil, já tinha usado o modelo em gramado sintético tinha gostado, mas em gramado natural funciona muito bem também e em relação ao caberdal, eu gostei muito como ele ficou mais maleável com pouco tempo de uso, eu bati na bola aqui alguns minutos, fiz a movimentação aqui e já ficou bem mais macio, não é um caberdal que tem um toque tão macio, tão suave como da SolSight, da primeira geração por exemplo, mas já melhorou demais e a sensibilidade ao toque na bola também é muito boa, você sente a bola em contato com o pé totalmente e esse é um ponto que faz muita diferença para mim e como eu falei, como eu estou gravando em um campo que está molhado tem um ponto que para algumas pessoas vai ser negativo, é que a água passa mesmo por ser um caberdal têxtil, rapidinho eu senti minha meia ficando úmida já porque a água está passando aqui no caberdal então é um caberdal muito fino mesmo, melhorou demais com o uso então a tendência é que quanto mais você use, mais confortável e mais maleável ele vai ficar então é uma atualização, ela ainda não entrou na lista das melhores ela tem alguns problemas como eu já falei para vocês mas faça essa ressalva aqui, uma excelente opção para vocês colocarem na lista da Black Friday principalmente se ela chegar ali abaixo de R$ 250,00 até R$ 200,00, excelente investimento e um modelo que eu fiz a análise da versão FG mas por já conhecer a combinação de solado e entressolo das gerações anteriores que é a mesma, é a Puma Ultra 3.3 então esse é um modelo que está com preço mais alto dificilmente vai ter uma queda muito brusca durante a Black Friday mas até por R$ 399,99 ela ainda é uma intermediária que vale a pena ficar de olho se cair para R$ 299,99 melhor ainda na décima posição, abrindo a lista, Tempo 9 Academy TF é um modelo que eu gostei muito de usar, acho que ele fica melhor a cada uso tem um cabedal em couro de ótima qualidade, um bom amortecimento o solado eu recomendo mais apenas para gramados sintéticos não é um solado que eu gosto para gramados naturais e ela só está aqui nessa posição porque ela tem um preço muito elevado ela custa normalmente R$ 449,99 já encontrei algumas promoções, já divulguei algumas promoções dela no canal do Telegram por até R$ 280,00 que é um preço que eu já acho bem mais interessante abaixo R$ 350,00 já acho que vale muito a pena mas ela está nessa décima posição porque ela é uma esteira cara e que ela peca em alguns pontos como a qualidade do revestimento interno a falta de costura na biqueira que os dois próximos modelos da lista que eu coloquei como um empate aqui na nona posição tem isso com um nível de qualidade um nível de acabamento muito melhor então eu gostei mais da Tempo 9 me adaptei melhor ao modelo mas esses dois próximos modelos da lista tem uma qualidade muito melhor em relação ao acabamento e qualidade de materiais e se você tiver interesse em comprar a Tempo 9 Academy eu recomendo numeração regular o ajuste do modelo ficou muito bom mesmo e não existe mais a necessidade de você ter que optar por meio centímetro maior numeração regular fica perfeita e lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição no primeiro comentário fixado o link dessas chuteiras comprando por eles vocês não pagam mais caro e me ajudam a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para o canal eu vou colocar aqui a Ombro Especiale Royal e a Penalty 7 Pro 20 como um empate porque são duas chuteiras que tem ali mais ou menos a mesma faixa de preço tem níveis de qualidade muito parecidos só que elas tem estilos diferentes então elas vão agradar dois públicos distintos para quem prefere um material sintético, material têxtil e muito mais amortecimento a Penalty 7 Pro vai funcionar melhor principalmente para quem tem um pé muito largo ela é uma chuteira que funciona muito bem para esse formato de pé a Especiale Royal que tem exatamente a mesma estrutura da Especiale 3 Pro é exatamente a mesma chuteira só muda os detalhes ali mesmo ela tem um cabedal em couro, uma chuteira um pouco mais robusta, um pouco mais estruturada tem um bom amortecimento também para a sua site, ela também conta com a Palmile X Comfort uma ótima configuração de travas, reforço ali na biqueira só que tem um acabamento interno muito bom também até melhor que o da 7 Pro mas são estilos diferentes então eu coloco as duas aqui com um nível de qualidade muito próximo mas elas vão atender públicos diferentes então para mim essas duas chuteiras como eu falei elas tem qualidade de acabamento melhor, qualidade de materiais melhores amortecimentos bem melhores do que a Tempo 9 Academy mas eu me adaptei melhor a Tempo então a Tempo está lá pelos dois motivos que eu falei anteriormente mas essas duas aqui, custo-benefício fantástico eu não testei a 7 Pro 21 mas pelo que eu vi por fotos ela tem uma estrutura muito semelhante então eu acredito que ela vai entregar um nível de qualidade bem próximo da A20 que é excelente tanto a 7 Pro 20 como a Speciale Premier são dois modelos que tem as formas um pouquinho maiores então no meu caso os dois modelos com tamanho 41 eu achei que ficou uma folguinha ali no cabedal mas eu não tive a oportunidade de experimentar nenhum dos dois modelos com numerações menores então como eu não fiz isso ainda então por enquanto eu continuo recomendando com numeração regular mesmo que sobre um pouquinho ali na frente se você tiver a oportunidade de experimentar em uma loja física melhor ainda, você vai poder tirar a prova e ver se com um número menor o que eu vou fazer também funciona na oitava posição, mais uma intermediária de excelente qualidade aqui eu vou colocar para uma Future Z 3.1 e 3.2 como eu já mostrei para vocês nos testes e análises e nas análises que eu fiz posteriormente são chuteiras que são praticamente as mesmas chuteiras elas têm basicamente as mesmas estruturas só mudam ali os nomes e alguns detalhes no cabedal mas no fim das contas a sensação e experiência que você vai ter em campo é praticamente a mesma com as duas gerações da Future Z intermediária e para mim entre as chuteiras intermediárias que a gente tem para só sites disponíveis no mercado hoje pelo menos os modelos que eu testei disparada a melhor opção o cabedal é muito bom mesmo ela não tem nem aparência de uma chuteira intermediária para mim a Future Z 3.1 e 3.2 elas têm aparência, têm uma estrutura de chuteira semiprofissional muito mas muito boa mesmo não tem o melhor amortecimento não tem o solado mais versátil mas em relação à construção do cabedal qualidade de materiais excelente então para mim elas ficam nessa posição justamente por conta desse nível de qualidade que a Puma entrega talvez não caia em alguma promoção muito boa mas a qualidade aqui para mim vale os R$400 tranquilamente como a Puma ainda não resolveu aquele problema da numeração quebrada aqui no Brasil em relação às chuteiras da marca minha recomendação é que você saiba exatamente o tamanho do seu pé em centímetros e vá lá conferir lá no site da Puma onde que o seu tamanho de pé encaixa na tabela de tamanhos da marca no meu caso como eu não tenho tamanho 40,5 aqui que é a minha numeração regular da marca eu tenho que optar pelo tamanho 41 e conviver com a sobrinha ali na frente é a melhor opção para mim melhor sobrar do que faltar começando com as chuteiras profissionais chuteiras bem mais caras aqui na sétima posição eu coloquei a Predator Freak Plus é uma chuteira que tem um cabedal fantástico um dos melhores cabedais dessa lista conta com tecnologia Demon Skin que é muito acima da média é uma tecnologia que realmente faz diferença você sente a bola grudando no seu pé então é uma chuteira excelente só que ela é excelente no cabedal ela é extremamente confortável no cabedal o ajuste muito bom mas eu não gostei de jeito nenhum da entraia sola desse modelo então o amortecimento é péssimo e principalmente que a gente for colocar ali em uma chuteira profissional que custa mil reais originalmente é inaceitável como eu já falei em outras análises aqui para mim ela tem um amortecimento que eu não colocaria em uma .3 em uma Plus eu acho realmente absurdo o cabedal é praticamente perfeito mas a combinação de solado e entraia sola deixa muito a desejar principalmente se a gente for comparar com as antigas Predator 18 e 19 Plus que tinham ali um entraia sola em boost eu entendo que é uma chuteira que tem um perfil um pouco diferente mas merecia pela qualidade do cabedal então por esse motivo para mim hoje ela fica nessa posição se você gosta de muita sensibilidade ao toque na bola quer ter uma qualidade de grip muito acima da média e um ajuste muito bom mesmo para uma chuteira sem cadastros eu ainda acho que é uma excelente opção mas com essa ressalva se você busca mais amortecimento vai ficar muito decepcionado porque a entraia sola é péssima e caso você tenha interesse em comprar a Predator Freak Plus é um modelo que eu recomendo numeração regular para mim o ajuste ficou perfeito eu não senti nenhuma sobra nas laterais nem no comprimento e como eu já expliquei aqui não é um modelo que eu considero uma boa opção para quem tem os pés largos dos modelos que eu mostrei até agora Tempo Academy, Speciale Royal e Penalty 7 Pro são as melhores opções na sexta posição mais um enxuteiro da Adidas e mais um enxuteiro da Adidas que só está nessa posição por conta da falta de um bom amortecimento também estou falando da Copa Sense.1 DF que é uma chuteira que eu fiquei muito impressionado em campo eu tive a oportunidade de jogar com ela essa semana e gostei demais do cabedal o cabedal é simplesmente espetacular em relação ao conforto como eu já testei tanto a Sense.1 TF e a Copa Sense Plus FG eu posso garantir para vocês que o nível de conforto da Sense.1 TF é melhor do que a versão profissional de campo eu realmente não tive nenhum ponto de pressão não senti incômodo no calcanhar os Sense Pods ali na versão TF funcionam melhor do que na versão FG então eu gostei demais não é o couro de canguru que eu esperava mas mesmo assim o modelo tem uma mescla de cabedal em couro natural com material têxtil barra sintético que me agradou demais ajuste sensacional e extremamente confortável a parte de cima porque realmente a entressola da Sense.1 TF é bem ruim um pouquinho mais macia do que da Predator Freak mas ainda deixamos muito a desejar para uma chuteira profissional que custa R$800 mas como eu já expliquei para vocês já divulguei essas promoções lá no canal do Telegram na Best Friday da Adidas por exemplo ainda acho que vale muito a pena já que o modelo está saindo por menos de R$500 então é uma chuteira excelente em relação ao cabedal mas entre a sola muito ruim e o solado também é muito bom vai muito bem em gramado sintético e em gramado natural excelente mas poderia ser melhor e caso você tenha interesse em comprar o modelo recomendo numeração regular na quinta posição uma chuteira que eu esperava muito me decepcionou um pouquinho quando eu fiz a análise aqui mas mesmo assim merece entrar nessa lista das melhores chuteiras do ano estou falando da Nike React Tempo Legend 9 Pro TF esse nome gigantesco mas é a famosa Tempo 9 Pro é um modelo que tem um couro tem um cabedal em couro de excelente qualidade assim como acontece com a Tempo Academy o couro pega praticamente todo o cabedal então todas as áreas principais de toque na bola você vai ter um couro de excelente qualidade mesmo como eu expliquei na análise dela é um couro que apesar de ser um couro calfskin um couro de bezerro ele se aproxima muito do nível de qualidade de toque que a gente encontra na versão profissional na Elite com couro de canguru então é uma chuteira que apesar de ter me decepcionado um pouco com a entressola que eu esperava muito mais amortecimento com o React da Tempo eu esperava algo mais próximo da Phantom GT e ela tem uma configuração de travas que para mim não é tão útil porque eu jogo muito em gramado natural então eu prefiro ter uma configuração de travas mais versátil que vá bem tanto no sintético como no natural e ela é uma chuteira que vai bem para mim no gramado sintético mesmo não é um só lado agressivo e aí eu acho que a Tempo Academy já está me atendendo muito bem então eu não fiquei com a Tempo 9 Pro aqui na coleção realmente devolvi porque eu fiquei bem decepcionado com o amortecimento esperava muito mais não é ruim é um entressola React melhor do que essas entressolas que eu mostrei aqui anteriormente com exceção da Neo Cushion da 7 Pro que é realmente muito boa mas eu esperava mais para um chuteira que custa R$ 700 conversei com muitos seguidores muitos me falaram que tiveram um problema de descolamento na biqueira com pouco tempo de uso então eu realmente falei não, estou beleza com a Tempo Academy já me atendeu muito bem fiquei com a Tempo 9 Academy aqui na coleção mesmo é uma chuteira que eu vou usar bastante em gramado sintético muito boa mesmo mas a Tempo 9 Pro é excelente materiais de ótima qualidade mas não me empolgou dessa vez mas mesmo assim é melhor do que as opções que eu mostrei anteriormente e merecia estar aqui no top 10 o modelo custa normalmente R$ 699,99 já encontrei em algumas promoções por até R$ 550 eu acho que R$ 500, R$ 550 já vale a pena o investimento qualquer Pro qualquer modelo profissional abaixo de R$ 500 vale muito a pena e caso você tenha interesse em comprar o modelo assim como acontece com a Tempo Academy a Tempo Pro também tem uma forma excelente ajuste muito bom então recomendo numeração regular na quarta posição mais uma chuteira tradicionalíssima também com cabedal em couro Mizuno Morelli Elite AS2 Pro chuteira excelente também pega um pouquinho no amortecimento é uma entressola bem mais firme bem mais rígida mas em relação ao ajuste conforto sensacional sensibilidade ao toque na bola mantendo o padrão de qualidade da Mizuno ela teve algumas alterações como eu mostrei na análise dela aqui no canal em relação à primeira versão da AS2 Pro então agora ela volta a ter um cabedal uma biqueira um pouquinho mais alta como era na Morelli Elite Clássica que me agradou muito mais deixou o modelo muito mais confortável é uma chuteira muito leve também a tração dela não considero uma tração versátil acho que ela vai melhor em gramado sintético tem muita gente que gosta de utilizar o modelo em gramado natural pra mim não funciona pro meu estilo de jogo talvez você for um jogador mais pesado que não se movimente tanto em campo talvez ela te atenda bem mas pra mim que preciso de mais tração pra arrancar com muita força realmente pra mim não atendeu mas o cabedal é impecável chuteira muito boa mesmo preço normal caro R$ 799,99 é um preço alto acho difícil de a gente ver em algumas promoções aí abaixo de R$ 550, R$ 500 acho que vai chegar no máximo a R$ 600 e pela qualidade que o modelo tem pelo nível de durabilidade eu acredito que ela vale ainda vale muito a pena o investimento e caso você tenha interesse em comprar numeração regular e abrindo aqui o top 3 uma chuteira que me surpreendeu demais já tinha utilizado a versão de campo dela já tinha gostado muito mas a Copa Capitan.2 TF me surpreendeu muito tanto que ela é 1.2 ela é uma segunda linha então em tese a Copa 6.1 deveria ser melhor do que ela mas ela entrega um nível de qualidade absurdo na construção biqueira em couro de canguru todo o restante do caberdal em couro natural então para quem gosta para quem não abre mão de ter uma boa chuteira em couro ela é uma das melhores opções dessa lista justamente por ter esse caberdal todo em couro natural que faz muita diferença acho que ele é extremamente confortável também tive a oportunidade de jogar com ela em campo essa semana então ainda vai sair o teste análise dela mas eu já fiz o teste antes de fazer o top 10 e gostei demais da experiência que eu tive com ela muito confortável mesmo coloquei um esparadrapo ali no calcanhar para ter uma garantia mas não senti nenhum ponto de pressão durante o jogo sensibilidade ao toque na bola muito boa e aparentemente é uma chuteira que vai ter uma boa durabilidade mais uma vez entre a sola deixa a desejar não tem um bom sistema de amortecimento é uma entre a sola se eu não me engano é a mesma das Copas 19 e 20.3 então poderia ser muito melhor para uma chuteira que custa 700 reais mas além de ter um solado que me agrada muito é o mesmo das Copas 19 e 20 então é uma configuração de travas extremamente versátil que vai bem tanto em gramado sintético como em gramado natural como eu falei essa é uma das minhas exigências para ter uma boa chuteira só site aqui na minha região é que a gente joga muito só site gramado natural e esse solado eu já conheço vai me atender muito bem então gostei muito do nível de acabamento qualidade dos materiais conforto ajuste sensacional uma das melhores chuteiras disponíveis aqui no Brasil atualmente e vai ser difícil de comprar porque o modelo está esgotando com o preço cheio ela nem chegou a ir para a Best Friday custa 699,99 e mesmo assim está esgotando muito rápido então para quem estiver interessado na Copa Captain fica ligado que sempre que tiver reposição eu vou avisar lá no canal do Telegram porque está chegando e está esgotando sinal que a chuteira é realmente muito boa mas se tivesse um boost e um light strike seria ainda melhor mas mesmo assim merece o top 3 pode parecer contraditório mas na segunda posição eu tenho aqui a chuteira que eu mais gostei de usar em 2021 vou explicar porque que ela ficou em segundo lugar eu estou falando da Xspeedflow.1 TF para mim chuteira fantástica mesmo o cabedal é exatamente o mesmo da versão de campo que é algo impressionante ela tem um nível de sensibilidade ao toque na bola conforto ajuste espetacular colar em prime knit é um cabedal muito fino mesmo para quem gosta de sensibilidade ao toque na bola é a melhor opção dessa lista é o melhor cabedal em relação a sensibilidade que a gente tem aqui só que para mim ela peca em detalhes e aí nesses detalhes o modelo que ficou em primeiro lugar leva mas terminando aqui ela tem um revestimento teixo que não me agrada no calcanhar acho que a Adidas poderia ter replicado a mesma estrutura da versão de campo ou ter feito algo semelhante como fez na Copa Sense.1 TF que ficou muito bom mesmo então a Xpeed Flow.1 TF merecia um acabamento melhor ali no calcanhar a entressola Light Strike é sensacional amortece muito bem mesmo uma entressola mais leve apesar de não ser uma chuteira tão leve assim no geral é uma entressola que é razoavelmente leve muito boa mesmo para futebol como eu já expliquei para vocês aqui para mim a minha entressola favorita da Adidas hoje para futebol porque eu acho ela mais estável que o Boost então sensacional mesmo muito confortável o que pega para mim aqui em relação a primeira colocação também é a configuração de travas então ela tem uma configuração de travas que para mim funcionou melhor em gramado sintético em gramado natural não gostei mesmo achei que eu escorreguei um pouquinho ali não senti tanta firmeza assim então esse é um dos pontos que eu deixo ela na segunda posição mas eu gostei muito de usar essa chuteira é uma experiência única como eu testei a versão de campo a Speedflow.1 FG ter a mesma sensação com o modelo de campo no modelo só site é uma coisa que a gente quem gosta de jogar só site sempre quis ter então eu gostei demais desse ponto mas a primeira posição fica ainda para a Fenton GT Pro e aí eu vou colocar aqui Fenton GT Pro da primeira e da segunda geração que como eu já mostrei para vocês na análise aqui da segunda versão é praticamente a mesma chuteira mudou um detalhezinho ali no cabedal e aí eu ressalto aqui o que eu falei em relação ao acabamento ela tem um cabedal em Nike Skin que é excelente mas não é tão bom quanto o da Speedflow mas mesmo assim ela entrega um nível de conforto muito bom sensibilidade ao toque na bola é excelente só que ali no calcanhar ela já tem um acabamento muito melhor muito mais próximo de uma chuteira premium mesmo uma chuteira profissional então isso aí para mim faz muita diferença ele é mais confortável ele oferece um grip melhor na área e além de ter uma entressola sensacional que é a React funciona muito melhor essa aplicação do React da Phantom GT me agrada muito mais do que da Tempo 9 Pro então esse é outro mais um dos pontos que eu vou permanecer com a minha Phantom GT aqui na coleção e a configuração de travas que é extremamente versátil ela vai muito bem em gramados sintéticos em gramados naturais e isso faz muita diferença para mim então apesar de ter gostado mais de utilizar a Speedflow por essa sensação de ter um cabedal muito mais próximo idêntico na realidade da versão FG eu ainda vejo a Phantom GT Pro como a chuteira mais completa ela é difícil achar um defeito no modelo realmente é uma chuteira completíssima pelo nível de construção o acabamento a única mudança que eu faria na Phantom GT Pro 1 e 2 TF é trocar aquela língua de mesh pela mesma estrutura inflaente da versão FG aí sim o modelo ficaria perfeito mas mesmo assim é uma chuteira extremamente confortável e muito completa então para mim ela ainda é a melhor opção para o seu site que nós temos disponível aqui no Brasil vai ter um plot twist aqui eu testei uma outra chuteira da Nike esse ano que se ela ainda estivesse disponível se ela fosse vendida aqui no Brasil essa sim seria minha chuteira favorita então como ela já saiu de linha agora que a Premiere 2 foi encerrada pela Nike a Premiere 3 está vindo por aí torcer para o modelo chegar aqui no Brasil mas a experiência que eu tive com a Nike Premiere 2 TF em campo foi sensacional para mim ela seria a melhor chuteira dessa lista porque eu gosto muito da entressola lunar long dela ela amortece muito mais ela não é tão responsiva quanto o React da Phantom GT mas ela tem um nível de absorção de impacto maior na minha opinião ela te dá uma sensação de pisada ainda mais suave ela tem um caberdal em cor de canguru fantástico e aquele design clássico que eu gosto muito revestimento interno em camurça palmilho excelente então se o modelo estivesse disponível no mercado e fosse possível todos vocês comprarem com certeza a primeira posição dessa lista seria a Premiere 2 que foi uma das chuteiras que eu mais gostei de usar é controvérsia eu sei mas assim eu gostei mais de usar a Speedflow por essa experiência de modelo de campo modelo só site modelo profissional mas a melhor chuteira tecnicamente falando seria a Premiere 2 infelizmente o modelo não está disponível aqui no Brasil torcer para a Premiere 3 TF chegar por aqui o que vocês acharam do top 10 das melhores chuteiras só site de 2021 achou que faltou algum modelo aqui gostaria de ver o teste de algum modelo que eu ainda não testei então me conte aqui nos comentários lembrando que se você tiver interesse em comprar qualquer uma dessas chuteiras eu deixei os links aqui na descrição no primeiro comentário fixado e comprando por eles vocês não pagaram mais caro e me ajudarão a continuar trazendo mais conteúdo para o canal se gostaram do vídeo deixem um like comentem compartilhem com os amigos e me ajudem a bater a marca de 100 mil inscritos ainda em 2021 mais uma vez peço desculpa pela voz mas infelizmente é o que dá para fazer na condição que eu estou aqui mas eu sei que vocês entendem então valeu galera até breve e é o que dá para fazer não sei que já tem que 적